Brasileira, você repara que ela deixou ali o braço esquerdo justamente para realizar a defesa do chute da Americana. Defendeu muito bem o Moasgueri, que é um chute circular. Agora colocou no chão, jogou de costas e conseguiu atingir o rosto da Americana, vamos ver. A ação da árbitra que confirma o segundo e o correto da final de...